Fala galera, o Inter está pronto para o jogo contra o Nacional nesta quarta-feira, 7 horas da noite no Beira Rio, pela Libertadores da América. Na sequência vamos projetar a escalação do time do técnico Mano Menezes, que faz mistério, mas tive acesso ao time testado nesta tarde, antes do duelo diante dos uruguaios. O Beira Rio vai receber um grande público e também neste conteúdo vamos repercutir a entrevista do presidente Alessandro Barcelos na Rádio Guaíba. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre, viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, sobre a lista de relacionados, o Inter, pela segunda vez consecutiva, ele está optando por não divulgar os jogadores concentrados antes da partida mais uma vez. A lista só será conhecida dos concentrados nesta quarta-feira, uma hora da tarde, seis horas antes do início da partida. Portanto, Mano Menezes faz mistério em relação aos jogadores que estão concentrados. Mas nós tivemos aí acesso, eu pude buscar maiores informações sobre o time testado nesta tarde pelo Mano antes do jogo contra o Nacional. E na equipe que o Mano colocou aí, na última atividade, antes do jogo contra o Nacional, a equipe foi esta. O provável time Kehler, Igor Gomes na lateral direita, a zaga de Vitão e Mercado com René na lateral esquerda. No meio de campo, Gustavo Campanharo, Depena, Alain Patrick e Maurício na frente, Wanderson e Alemão. É bem verdade que em determinado momento da atividade, o Mano Menezes tirou o Depena e também o Alemão e colocou na equipe Baralhas e Luiz Adriano. Portanto, com base nesta equipe aí que começou o último treino, o provável time, repito, reitero, Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado e René, Gustavo Campanharo, Depena, Alain Patrick e Maurício na frente, Wanderson e Alemão. É desta forma que se encaminha o Inter para esse grande jogo contra o Nacional. Mais de 35 mil colorados já garantiram presença na partida entre ingressos vendidos e check-in por parte do sócio. Expectativa de um público superior a 45 mil torcedores nesta quarta-feira, 19 horas. O Inter faz um pedido especial para que o torcedor vá cedo ao beira-rio. Por dois motivos. O primeiro deles é o trânsito. A gente sabe que em Porto Alegre, por volta de 5h30, 6h da tarde, o trânsito em toda a cidade, ele complica bastante até pelo fato de ser um horário que muitas pessoas saem do trabalho e tudo mais. E para esta quarta tem um outro fator complicador, que é a chuva. A previsão é de bastante chuva em Porto Alegre nesta quarta. E a gente sabe que com isso também o trânsito fica mais lento. Então, para quem puder, muitas pessoas, é claro, não tem como se liberar antes dos seus respectivos trabalhos. Mas quem puder, o Inter pede que vá cedo para o beira-rio e também, por consequência, ingresse no estádio o quanto antes para evitar aquela aglomeração nos portões antes da partida começar. Eu tenho certeza absoluta que nós teremos torcedores entrando no beira-rio com o jogo em andamento contra o Nacional. Podemos aí, com certeza, superar os 42 mil torcedores que estiveram na vitória contra o Flamengo por 2x1. Eu acredito que vai passar de 42 mil. Teremos aí um público muito bom no beira-rio contra o Nacional. Nesta terça, no programa Repórter Esportivo, o presidente Alessandro Barcelos se manifestou para o Jason Lisboa e também para o nosso Cristiano Silva, que estava acompanhando o setor do Inter. E o presidente, ele projetou aí o jogo contra o Nacional e também repercutiu o América Mineiro como adversário colorado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Abre aspas para Alessandro Barcelos. Sorteio é sorteio. Vamos focar no que temos agora, que é o jogo da Libertadores contra o Nacional. Vamos tentar montar a melhor estratégia para avançar nos 180 minutos contra o América Mineiro. A torcida vem fazendo toda a diferença. Essa relação torcida-equipe é fundamental para o nosso sucesso. Aproveito para convocar ainda mais o torcedor para este jogo tão importante. Quando as coisas começam a se encaixar e dá essa liga entre torcida e time, é uma sinalização de força e uma demonstração que o torcedor está acreditando. Nós queremos as energias positivas, todas voltadas para superar as dificuldades que temos hoje. Calendário, adversários bem estruturados, jogos difíceis com logísticas grandes. Por isso, precisamos do apoio do torcedor. Fecha aspas. O presidente Alessandro Barcelos, numa entrevista exclusiva para a Rádio Guaíba, nesta terça-feira à tarde. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.